Bom dia, prazer, muito grande estar aqui na Fundação Casa de Jorge Amado, no coração do Pelourinho, fazendo o lançamento do Bases 2 Nordeste, uma parceria da Fundação Dom Cabral, com o Instituto Sabe. E agora a gente vai conversar um pouco com o historiador e professor Leandro Karnal, que é quem vai nos honrar aqui com uma palestra e depois teremos uma roda de conversa. Karnal, prazer estar com você, muito obrigado pela sua presença. É um grande prazer voltar a Salvador, já sou quase cidadão superapolitano, de tanto que eu venho a Salvador e é um prazer estar aqui na primeira capital do nosso país. Obrigado. Eu queria te fazer algumas perguntas e algumas reflexões. A primeira delas é qual a análise histórica da desigualdade social da região Nordeste que você faz? Bom, a desigualdade social não é característica só do Nordeste. Lembrando que durante todo o período colonial, até quase o século XIX, o Nordeste foi a área mais povoada e rica do país. O desequilíbrio a favor do Sudeste começa com o ciclo do ouro e depois se acentua com a transferência da Corte por Rio de Janeiro em 1808. Era uma grande irritação para o povo de Olinda, Recife e Salvador pagarem impostos para iluminar o Rio de Janeiro. Havia uma tendência a concentrar a burocracia no Rio de Janeiro e o Estado, houve esta interiorização da metrópole. Agora, aqui nós tivemos uma larguíssima presença, aquela que é a raiz histórica da nossa desigualdade, que é a presença de pessoas escravizadas. No momento que você cria quase 350 anos de pessoas à margem da cidadania, para quem o Estado não só não deve fazer alguma coisa, mas ainda são vistas como grupos e pessoas perigosas, então nisso está a constituição de uma pergunta tipicamente brasileira, essencialmente brasileira, que é uma pergunta da negação da cidadania. Você sabe com quem está falando? Ou seja, a cidadania só pode ser atendida se houver alguém que seja filho de algo infidel. Esse batuque ao fundo, gente, é claro, que é tipicamente do Pelourinho, né? Foi combinado? Bom, outra questão que eu trago para você. As ações sociais e toda a atuação do terceiro setor contribuem para diminuir essa desigualdade. Você concorda com essa afirmativa? Sem sombra de dúvida. No século XX, tanto ao surgimento do Estado de cunho populista como o desenvolvimento urbano e da consciência, fez crescer entre intelectuais, gestores, empreendedores, a ideia de que nossa desigualdade é um obstáculo à existência do nosso modelo de sociedade. Nós não evoluiremos como sociedade se não conseguimos encarar essa questão. E não se trata mais nem exatamente de uma proposta política, nem uma proposta de esquerda, mas uma proposta absolutamente racional. Não é possível gestar um país para uma parte pequena dele. É preciso gestar um país para a maioria, até para constituir com solidez um projeto econômico e social. E hoje, quem mais se ocupa disso é exatamente o terceiro setor. E aí, falando do terceiro setor, é uma coisa que a gente percebe um certo nível de voluntariado e de solidariedade. O brasileiro é solidário? Eu acho que bastante Sérgio Bárcio de Holanda nos definiu em 1936 como homens cordiais, no sentido de pouco formais. O voluntariado aqui existe de uma forma diferente dos Estados Unidos, onde ele é muito institucional, mas ele cresce. Nós temos muita generosidade e solidariedade, claro, ao lado de gestos terríveis de opressão, de violência. Mas, na média, nós temos profunda solidariedade. É um gesto típico do Brasil. Eu entro no transporte público e em cinco minutos alguém do meu lado quer saber da minha vida pessoal e dando conselhos. Essa abertura para o outro é a base social para a gente pensar que poderíamos cada vez mais indicar às pessoas que o voluntariado é uma ação extraordinária de felicidade pessoal, de engajamento e de mudança social. Sem dúvida. Muito obrigado. Prazer em falar com você. Eu é que agradeço essa chance de falar aqui.